CAPÍTULO X E depois disto designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, —Grande é, em verdade, a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envia obreiros para a sua Seara. —Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforje nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, —Paz seja nesta casa. E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes, —É chegado a vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, —Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E diga-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazin! Ai de ti, Betzaida! Que se em Tiro e em Sidon se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidon haverá menos rigor no juízo do que para vós. —E tu, Capernaum, serás levantada até ao céu? Até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, —Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes, —Eu via, Satanás, como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. —Alegrai-vos ainda por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, —Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. —Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, —Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedas, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedas, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. —E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, —Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, —Que está escrito na lei, como lês? E, respondendo ele, disse, —Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, —Respondeste bem? Faz isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, —E quem é o meu próximo? E, respondendo, Jesus disse, —Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou-o de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou-o de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, —Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, —O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, —Vai, e faz da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse, —Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude? E, respondendo, Jesus disse-lhe, —Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.